Foi, agora sim Agora foi, começou a gravação Finalmente então Boa tarde, mais um episódio De Contatos Insólitos Como é que vai com o senhor, tudo bem? Tudo em paz, e com o senhor Doutor Márcio Roberto Final de semana também tudo de bom Tudo tranquilo, sozinho com frio Dia dos namorados Sem namorada, enfim Nada novo sobre a luz do sol Mas vamos lá então O papo de hoje é O Profundo Bom, então Mais uma vez eu vou aqui mencionar a você O que foi, que me inspirou a Mencionar, vou tentar explorar Um pouco esse assunto E aí eu já passo pra você fazer As suas primeiras considerações Bom, eu estava ouvindo para avaliar Um, na verdade Assistindo uma, ou era um podcast Não, achei um podcast na verdade Dentro do carro, do Bernardo Kastrup E aí ele mencionou Sobre essa questão que existe Porque existe uma frase Que é popular E ela é geralmente atribuída Ao Richard Feynman Mas assim Ele mesmo mencionou Que não sabe se foi ele Realmente que falou isso Não há uma certeza de quem Tenha mencionado Mas que é aquela frase Se você não entendeu Se você acha que entendeu A física quântica Então você não entendeu Absolutamente nada E aí ele menciona Que, lógico, existe um certo sentido Nisso, nessa frase Não é totalmente absurda Porém, existe um viés Negacionista nessa frase Que seria essa incapacidade De reconhecer o quanto Que a física quântica Viola a nossa noção De realidade E viola os paradigmas Estabelecidos Então ele menciona Que muito do que se diz Em relação à física quântica É a falta de aceitação Do que aquilo que a natureza Está nos mostrando Que por trás do mundo Do universo físico Existe algo muito mais profundo Que está além do universo Que se encontra além Da dimensão física E que, por causa Dessa falta de aceitação Elabora-se mil teorias Enfim, teoria das cordas Uma série de outras coisas Tentando, inclusive, conectar Encaixar a física subatômica Ou a física quântica Com a teoria da relatividade Que são dois campos Do conhecimento humano Que eles não conseguem Se juntar Numa teoria coerente Enfim Então ele estava mencionando Essa dificuldade De aceitar que existe Um aspecto mais profundo Da realidade Que se encontra Além do universo físico Então o universo físico A matéria Seria simplesmente O aspecto mais superficial Dessa realidade Que é muito mais profunda E aí na hora Quando ele estava falando isso Me veio a lembrança Justamente da leitura Do livro Os Semeadores de Vida Há um capítulo Chamado O Profundo Ali onde há Essas especulações Sobre o que seria Deus E também O fato de que Deus Na linguagem Dos extraterrestres Que é contado Num livro Do encontro Daqueles garotos peruanos Lá no Peru Que tiveram contato Com seres alienígenas Que essa seria Esse seria o nome Pelo menos Que eles dariam A concepção deles De Deus O Profundo E aí Começou a cair Uma série de fichas Poxa, mas espera aí Então Parece que existem Várias coisas aí Nos dizendo Que há algo Além Dessa Aparência Que nós estamos Tendo acesso Do universo físico E o quanto Que isso está sendo Negligenciado Ao mesmo tempo Fazendo Just ao que o brahmanismo O hinduísmo Vem falando Aí pelo menos 3 mil anos Se não mais Sobre a grande mente Cosmicamente universal Que é um aspecto Mais profundo Da realidade A mente Como origem Como fundamento Como substrato Do reino material Por trás De tudo aquilo Que existe E então Quanto que a gente Está sendo Incoerente Ao ficar apenas Na superfície De tudo aquilo Que existe E quanto que isso Se contrapõe Ao que a gente Vem da Beatriz Também em alguns episódios Dessa cultura Do entretenimento Essa cultura Da superficialidade Dessa cultura Do não vamos Entrar em assuntos Muito profundos Não porque Isso não é legal Ou é uma perda De tempo Ou não tem O estofo De conhecimento Para falar A respeito disso Então vamos evitar Então eu acho Que é um assunto Muito interessante Por esse ponto de vista De que Se por um lado Tudo indica Que estamos mergulhados Numa realidade Muito mais profunda Do que aquilo Que nós imaginamos E por outro O ponto que a gente Foge disso O quão conflituoso Ou conflituosa É essa relação Então eu queria Mais ou menos Explorar Nesse ambiente E aí vamos ver Até onde Até o quão profundo A gente consegue ir Nesse papo hoje Para explorar Esse aspecto Então passo a bola Para você já Muito bom Eu acho que Essa tua digressão Foi perfeita E com relação Ao comentário Do Castro Pia E o desenvolvimento Que ele deu Da ideia E o teu Desenrolar Eu acho que está perfeito Só que tem alguns detalhes Que é bem legal Eu por curiosidade Fui olhar atrás Faz um tempinho De onde vem A frase Se era do Richard Feynham Mesmo Em que contexto era E achei Numa palestra Que ele deu Em Londres Foi filmada Pela BBC E olha só o contexto Ele estava fazendo Uma palestra Para vários alunos Está filmado Se você quiser Depois eu passo o link Para o que ele vê depois E imediatamente A anterior Ele estava fazendo Uma brincadeira Ele falou assim Eu li nos jornais Que somente 12 pessoas Entendem verdadeiramente A lei da relatividade Ele falou Na verdade Eu acho que só tem Uma pessoa que entende Só o Einstein Porque ela é tão complexa Que ninguém entende E brincando Dando a ideia Olha é difícil Não é tão fácil assim E depois ele vem Olha Todo mundo que diz Que entende A física quântica Na verdade Desse todo mundo Pouca gente Entende A física quântica E ele quiser No sentido Do teor em si E nesse aspecto Eu acho que eu e você Já chegamos à conclusão Que é verdade Muita gente usa o termo Tudo quântico Sem entender Essa ideia Eu acho que Esse mote Da coisa Que eu acho que é Importante O viés Que o Castro Colocou Que você desenvolveu Que eu acho Que é muito bacana Fugindo desse assunto Nós estamos querendo Fugir de uma discussão Que talvez seja Mais profunda Pegando Das quais Ou a gente acha Que não tem capacidade Ou acha que ninguém Tem capacidade Para entrar no assunto E não é verdade Acho que tudo É passivo De entrar na jogada E tal E adiante E com relação ao Especificamente O lance do profundo O termo é genial Usado pelo pessoal Do Zeta Foi dito logo no começo Foi dito ao Benítez E o Benítez Estava lá Quatro meses depois Que começaram as experiências E entre eles mesmo O tema foi se desenvolvendo E foi aprofundando Perdão pela redundância A tal ponto Que a melhor versão Que a gente tem hoje É do livro Semeadores de vida Escrito em 93 Lembrando que o Carlos Paz Não tinha essa ideia Quando ele recebeu A mensagem lá atrás Ele desenvolveu depois Mas ela é genial E o termo em si É bem bacana É mais legal do que Deus É mais legal do que Brahma Talvez porque a gente Também está familiarizado E tem um vínculo emocional Inclusive com todo esse processo Mas ele é bem bacana E é passivo Desenvolver e conversar Sim É um belo desafio Não significa que a gente Vai chegar a algum lugar importante Ou que a gente vai conseguir Ter algum site Mas Eu achei alguns relacionamentos Bem interessantes Depois dependendo De onde a nossa conversa for A gente pode trocar aqui Que vai ser bem legal Legal Vamos tentar então Explorar essa questão O máximo que a gente conseguir Vamos ver até onde As nossas especulações Conseguem ir Eu acho que o primeiro Aspecto interessante De a gente explorar É essa questão De quanto que a ciência A tecnologia Deixando claro para todos Que nós somos muito A favor da ciência Somos completamente Fascinados pela tecnologia Né cara Ambos aqui Temos essa relação Esse relacionamento Super saudável com a ciência E devemos Uma série de coisas A ciência A tecnologia Esse próprio episódio aqui Essa possibilidade A gente está conversando Nesse canal A gente deve muito A tecnologia Mas é interessante A gente analisar Que do ponto de vista Da ontologia Ou seja O aspecto Da explicação Do que que é isso aqui Onde nós estamos metidos A explicação Por que que as coisas São dessa forma Não de outra A gente pode adentrar Em certos aspectos Que são interessantes Por exemplo A ciência Ela acabou nos dando Muito uma ideia A ciência e a tecnologia Ambas A ideia de precisão Ou seja Conseguimos com precisão O universo digital Possibilitou que a gente Conseguisse A própria física Quântica Você chegar A adentrar No reino material No nível atômico Subatômico Então assim Essa questão da precisão Está aí presente E nos ajudou Imensamente Em várias Em vários aspectos Da vida Então assim Prolongou A nossa expectativa De vida Enfim Uma série de vantagens Que a ciência trouxe Mas a precisão Não necessariamente Resulta em propósito Em sentido Não necessariamente Leva lá Por outro lado Também A expansão Na horizontal O homem chegou Em todos os lugares Do planeta Explorou oceanos Continua explorando oceanos Embora os oceanos Não sejam assim Muito bem conhecidos ainda Conhecemos muito pouco Sobre os oceanos Mas de qualquer maneira A ideia Das navegações Da expansão marítima Já conseguimos enviar Submarinos Para aquelas Grandes fossas oceânicas Essa ideia De expansão Também não resultou Em profundidade Ou seja A gente conseguiu Explorar Os maiores picos Do planeta O monte Everest Vive gente morrendo Morrendo lá E torcendo Que nem eu E provavelmente Antes de morrer Mas enfim Então nos passa Essa ideia De que essa expansão Já conquistamos O planeta De tal forma De tal maneira Que isso nos daria Também um certo Senso de profundidade E não E não deu Em termos Lógicos Civilizatórios Estou sendo Aqui generalista Óbvio que há exceções Enfim Não quero Adentrar Nessa polêmica Então eu acho Que esse é o primeiro Aspecto Apesar de haver Esse reconhecimento Da importância Da ciência Da tecnologia Isso não resulta Necessariamente Em propósito E em profundidade Então essa é a primeira Observação Que eu gostaria De passar Perfeito Em outras palavras Eu concordo contigo O advento Da ciência Principalmente A ciência Materialista Que é Que esse É o Asterisco Que a gente gosta De colocar Para dizer Que essa Que a gente Critica Que acha Que é incompleta Ela nos deu A precisão Que você falou Que acho Que é perfeito Em outras palavras Ela nos deu A capacidade De medir Eu consigo medir A realidade Perfeito E consigo dizer Com essa medição O que ela é Quanto a mesa é Graças a medição Aqui eu tenho uma mesa Mas não me diz nada O porquê ela é O porquê ela existe E assim Todos os outros exemplos Que você criou A natureza O planeta Os mares O oceano A gente chega Cada vez mais perto Até poder explicar O que é tal coisa No nível micro No nível macro Mas não Por que é assim Ela não se atreve Ela não Ela não tem condição De responder O porquê é assim Como se formou E aí Adentra o papel Da filosofia Do quão importante É filosofia No sentido Não de chegar À resposta Última das coisas Mas de haver Esse sentido De busca De ir atrás Dessas respostas E o quanto Que as pessoas Hoje em dia Pelo menos No aspecto Mais popular São arredias À filosofia E muitas vezes Até criticam Impressionante isso Porque Outra coisa Que a gente Vem rebatendo aqui Acho que é consenso Porque pensar Com o tema Maiúsculo Dá trabalho É mais fácil Pegar uma resposta Pronta Pasteurizada Que me satisfaça Que me trouxe Até aqui E se eu tiver Que requestionar As bases Onde eu estou Em cima Eu vou perceber Que eu estou Numa corda bamba E não tem rede Lá embaixo Como é que eu faço? É, mas você vê Que por um lado Isso faz até sentido É compreensível Até certo ponto Porque o próprio Paradigma materialista Que é o paradigma Predominante Que nós temos Hoje em dia Ele nos diz Que olha Esquece esse mundo Interior aí Esquece essa questão Da consciência Do pensar muito Isso aí é secundário Ou é um aspecto Que não tem grande importância O que vale É o universo material O plano físico aqui Você vai ter que trabalhar Pegar um carro Um automóvel Se dirigir até Um determinado lugar Um ônibus Seja lá o que for Vai produzir alguma coisa Com as suas mãos Vai criar algum produto Algum serviço Vai voltar para a sua Essa é a vida A vida se resume a isso Então esse aspecto interior Não tem grande importância Esse é o primeiro aspecto O outro aspecto é Poxa Quando eu me analiso Eu vejo uma série De coisas em mim mesmo Que eu não acho legal Então assim Eu não quero ver mais isso não Eu vou colocar para baixo do tapete E vou projetar isso nos outros Ou seja Reprimo o meu aspecto Sombra Projeto ele nos outros Que também falamos isso Também naquele episódio lá Da projeção do mal E por outro lado Olha que louco Há essa relação Meio que conflituosa De que esse universo aí fora Também tem tanta desgraça Acontecendo Guerras Pessoas se matando Escaramuças Enfim Uma série de coisas Que são violentas E nos chocam E projetam nelas Essas questões E essas coisas também Geram um sentido de fuga Porque Lógico Não é legal você olhar Para um mundo aí fora E ver tanta desgraça Então eu também quero fugir Então Você projeta uma coisa Que está em você Nos outros Reconhece isso nos outros Os outros são o problema Não você Eu nunca sou o problema É sempre os outros E às vezes também A quantidade De sujeira Tamanha Que eu não dou conta De lidar com isso Há esse aspecto da fuga Eu fujo disso E aí É que eu vou encontrar Um certo oásis Ou um certo grau De confiança Ou segurança Conforto Seja lá o que for No entretenimento Ou seja Na diversão No aspecto De que eu vou fugir Eu vou me divertir No final de semana Porque o meu dia a dia O meu cotidiano É tão horrível É tão ruim Que no final de semana Eu quero aproveitar Tirar proveito Desses poucos momentos Que eu tenho De teórica paz Ou teórica liberdade Para esquecer E me adentrar Num universo De esquecimento Para não entrar em contato Com essas coisas Bem colocado É E acho que a gente Chegou a comentar também Porque a ciência materialista Dá as costas Para o subjetivo O subjetivo Não pode ser medido Saiu do meu escopo De medição Como é que eu me mexo Eu não consigo navegar Nesse oceano Então é melhor Eu não dar bola para ele E aproveito E coloco tudo No mesmo pacote Já que é tudo um acaso Isso aqui não deveria Ter acontecido A partir do Big Bang A vida não deveria Ter acontecido É um mero acaso Como a gente falou Não teve propósito Foi o que a gente comentou Na semana passada Não teve propósito A consciência em si É só um subproduto Do movimento eletrônico No cérebro bioquímico Que sobrou isso aqui O mundo é esse caos Porque a gente Não deveria estar aqui Não deveria haver consciência Essa coisa não é Inclusive no extremo Se fôssemos todos racionais Como deveríamos O mundo seria diferente Não O mundo seria perfeito Maravilhoso Com seres racionais Isto é Sem nós Só Todas as outras criaturas Sem nós aqui Seria um paraíso Vivendo harmonicamente Tranquilamente É a nossa parte subjetiva Negada Como você falou Ou projetada Ou introjetada Ou mal elaborada Ou transformada A gente falou da sombra Várias vezes E tal Depois a gente Um dia a gente pode Recapitular isso daí Falar da sombra coletiva Que também é uma coisa Monstruosa É tão complicado Que para a ciência materialista Olha É melhor dizer Que não existe Não é importante Não meta sobre ele Aí Disso a gente não trata E Aqui estamos Doentes Doentes Com civilização Faz tempo Desde o começo Exatamente E essa ideia Também da profundidade Em relação A A própria forma Como a gente Se articula Em sociedade Então As relações humanas Em geral Sendo bastante superficiais Não adentrando Em certas questões Não se aprofundando Em certos problemas Por que? Porque Como você mesmo mencionou É uma coisa difícil É subjetiva Ou seja Não tem como você medir Não tem como você Lidar bem com a coisa Então Mais uma vez A importância Das terapias em geral O quanto que É importante A gente lidar Com o aspecto Da alma O aspecto Da consciência Do espírito Da mente E de que forma A gente vai conseguindo Se ajustar Mediante Essa humildade De reclinarmos Humildemente Em relação a um profissional Dizermos A ele Que olha Eu sozinho Não estou conseguindo Dar conta O que é perfeitamente Humano E natural Preciso da ajuda De uma outra pessoa Para que Me abra os olhos E faça com que Eu consiga mudar Aquilo que eu não estou Conseguindo fazer No momento E reconhecer Que algumas coisas Talvez sejam Realmente Preto Ou branco Mas a grande maioria Das coisas É um grande Mosaico Espectro De cinzas Que a gente Para decifrar Tem que sentar Aprofundar Conversar Debater Dar trabalho Depende de perspectiva Depende de ponto de vista Muda De acordo Com o tempo Essa outra coisa Também Ah As vezes tem Essa característica Que são leis Imutáveis Imutáveis Não tem nada As coisas vão mudando A gente que não está Percebendo O Rupert Sheldrake Colocou lá Dez Postulados Em que mostra Que muitas das leis Mudam Sim Basta você estar Atento E olhar E a maneira Como a gente está Interpretando as coisas Mas de novo Aprofundar Conversar Debater Especialmente No mundo atual Onde tudo é muito rápido Tudo está mais ou menos Mapeado e resolvido Não percamos tempo com isso As soluções já estão dadas Vamos Vamos tocar o barco E não é assim E aí A gente se depara Com esse tripé Que eu mencionei Que eu articulei Pelo menos De início Que é essa Essa constatação Que o Bernardo Kessler Fez em relação A física quântica O capítulo do profundo Tem no livro Os seguidores de vida E a ideia Que o brahmanismo Coloca Como a consciência universal Sendo a base De tudo aquilo que existe E a matéria surgiu A partir daí Então Uma coisa que eu gostaria De Acho que seria importante A gente falar um pouco A isso Seria esse conceito De profundo Que tem lá nos livros Semedores de vida Que eu acho Interessantíssimo Esse aspecto Dessa energia Dessa força Desse processo Enxergar Deus Como um processo Em andamento E não como uma coisa Finalizada Uma coisa pronta Ou premeditada Me soa muito natural Vai ser redundante Isso que eu vou dizer Mas assim Muito Em uníssono Da forma como A natureza Evolui Ou se desenvolve Então acho que Esse é um aspecto Muito interessante Colocando profundo Como essa energia Em desenvolvimento E que Isso muitas vezes Recai no livro Do Bernardo Kestrup Que é Por que o materialismo É uma bobagem Que eu também Estou vendo no final Da leitura agora E ele menciona De que Lógico Que A gente está mencionando Falamos de humildade De ser No capítulo anterior No episódio anterior De contatos insórcios Dizendo que seria arrogante Falar o sentido da vida Ou do universo É esse Bater o martelo Com convicção Mas há Acho que algumas Setas apontando Para determinados lugares Que é interessante A gente Alimentar isso Pelo menos Num aspecto especulativo De que é a ideia De que o universo Teoricamente Estaria buscando O que? A autoconsciência E eu acho Que isso também Acaba Fazendo muito Jus Ao Capítulo Profundo Do livro Dessementadores de vida Porque justamente Passa essa ideia De um deus Que se desenvolve De um deus Que não está pronto Apesar de ter Um grande poder Apesar de ter Uma grande capacidade De realização Em um determinado momento No meio do caminho A questão da autoconsciência Pareceu ser Vantajosa Para essa força Ou vantajosa Para a natureza E a gente pode especular Também Até que ponto Os próprios extraterrestres Envolvidos na história Do livro Que é Ocemiadores de vida Para quem não conhece ainda A gente até sugere A leitura Do ponto Que a consciência É importante Ou a autoconsciência É importante Porque traz Esse aspecto Do cuidar Da responsabilidade Então talvez Para o universo Tenha sido interessante E vantajoso O fenômeno Da consciência Ocorrer Porque ele faz Com que isso gere Uma força De manutenção Daquilo que já existe Por parte de criaturas Que entendem Que, oxe, peraí Agora a gente entendeu Porque isso existe Isso é importante Isso é valioso Então vamos agora Ajudar a tomar conta Vamos ajudar A manter Aquilo que A tanto custo Com tanto investimento Em termos de anos De evolução De sacrifícios Enormes Não se perca Então Eu acho bastante interessante Esse tipo de Discussão Voltando-se Para essa ideia De que a natureza Isso Usando como exemplo Nós aqui No planeta Até obviamente Que exponidos por universo Não sabemos Até que ponto Isso vale ou não Mas o quanto Que a natureza custou A resultar Numa criatura Como nós É o quanto Que foi perdido Investido Quantas gerações Criaturas que morreram Com o impacto de asteroides No meio do caminho Um grau de investimento Tão grande Para culminar Na nossa existência E o quanto Que isso traria De responsabilidade Para nós agora E nós Como criaturas Que somos Estamos nos debatendo Com essa responsabilidade Que está custando A aparecer de verdade Para tomar conta De tudo Ao invés de ser Um ponto de destruição Ou um elemento Predatório Que fosse contra A própria evolução Do universo E colocando tudo A perder Muito bem colocado Olhando só No aspecto Local E temporal De agora Já seria razão Mais do que suficiente Para cuidar Do local Onde a gente vive Básico O ambiente Onde a gente vive Extrapolando O histórico Olhando para trás Puxa Pela perspectiva Que você colocou Se a evolução Levou A evolução Põe maiúsculo Levou tanto tempo Tanto investimento Para a gente chegar Até aqui Nós temos uma cota De responsabilidade Gigantesca Para tocar isso adiante Foi nos passada Uma tocha Para a gente Deve cuidar muito E levá-la adiante Não tem muito preço E voltando um pouquinho Na parte histórica Que eu acho que é legal Benitez chegou lá Em agosto Os contatos começaram Em 22 de janeiro Ele chegou lá em agosto Então cinco meses depois No livro dele Que ele escreve Em seguida Um capítulo Chama-se O Profundo Que é o capítulo 15 O título é O Profundo Eu não lembro Eu li esse livro Mas não lembro Eu li o livro E eu aproveitei E dei uma relíquia Então E eles falam lá Então eles já tinham Essa ideia Seis meses depois O que é tratado ali Já dá essa ideia Olha É o conceito Que a gente Que os extraterrestres Dão de Deus Mas ele é muito Mais dinâmico É uma força Mais do que uma entidade É uma força Impulsiva Eles não tinham condição De entender Eram várias pessoas ali Eram várias pessoas ali Das experiências Que ele passava Se você for lembrar O Benitez está chegando Numa época Que eles já tinham passado Pelas principais experiências Que a gente chamou De iniciações Uma delas Era o espaço Shendra As portas dimensionais Eles já haviam passado Pelo tal Inclusive chamado Shendra Jimbra Que era Que várias pessoas entram Sixto e mais seis pessoas Já tinham passado Já tinham ido Na famosa sala Da confederação Já tinham passado por isso Por o Benitez Estar lá Eles conversam Apesar de ter sido escrito Dez anos depois O melhor relato Que tem disso É o livro do Sixto Dez anos depois Por curiosidade E aí são curiosidades O Sixto No final do livro dele O primeiro livro dele Depois ele manipulou tal Ele dá aqui um dicionário Rama no final Glossário Na letra P Não tem profundo Ele menciona Ele menciona Na parte Em que ele reproduz Uma teórica Conversa Um discurso De um extraterrestre Em que O termo profundo Teria vindo Essa força cósmica É originária Do profundo amor Da consciência cósmica Que junta O que a gente estava falando Agora Da consciência anterior E não vai dar pra ver aqui Que o desenho é muito ruim Mas tem o famoso desenho Feito em punho Na época Não sei se a quebra Consegue pegar Que tem uma plantinha Aqui representada No meio da reunião Não dá pra ver Felizmente Tá muito Tá esfumaçado Não dá pra ver A representação de Deus Seria um vaso de flores A representação do profundo O vínculo com a natureza A coisa mais simples Que existe Que remete ao O ciclo De vida e morte Que vem Que vai Eles desenvolvem ali Carlos Pass Também nomeia Um livro profundo No semelhante de vida Que você faz Que desenvolve melhor Aquilo ali Em outras palavras Conversando Você conversa com o Sixto Hoje Conversa com várias pessoas E nós mesmos Quanto mais a gente consegue Continuar estudando Se a gente não altera Não limita O nosso processo De desenvolvimento E tem coragem Pra se aprofundar Nos assuntos A gente expande Esse conceito A gente vê que é É dinâmico Não tem nada Parado no universo Porque essa consciência Cósmica estaria parada Também E quanto nós somos Disso Aí vai muito de Entra Claro que entra Crença Claro que entra Perspectiva Pontos de vista E a gente adotou E a gente adotou Uma aqui Que existe uma consciência Que é anterior A matéria Que de lá Viemos e pra lá Vamos Mas como os extraterrestres Colocam E como eles mesmos Dizem Nós não conhecemos Tudo Nós também estamos Nesse processo Nessa busca Não é uma busca Eles já identificaram Assim como nós Teoricamente já identificamos Existe lá Está lá Como chegaremos lá De onde viemos Isso é especulativo Mas eles partem Do mesmo princípio Estamos na mesma jornada De lá viemos E pra lá Voltaremos A diferença é O momento Da caminhada O percurso Mas estamos todos Nesse processo Mas o que é fato? Dinâmico Vinculado com A natureza Das quais A ciência Nos fez o desfavor De desvincular E a gente estaria agora Tentando voltar Daí vem o famoso Desencantamento Do mundo O mundo era encantado Quando a gente era parte dele E a gente ficou fora dele Explorando ele E agora Várias iniciativas Do mundo Estão acontecendo Essa é uma delas A gente está Tentando abrir os olhos Para voltar A não só falar do assunto Mas vivenciar o assunto Porque uma das coisas Que é muito colocada E quem melhor desenvolveu Foi nos semelhadores de vida Apesar de que hoje Dá para fazer muito melhor Não basta só ter o conceito Dá para experimentá-lo Praticá-lo E requer Práticas Recursos Uma série de coisas Que tem que experimentar E junta as três coisas Física quântica Como uma tentativa De interpretar E acessar a realidade Sob outra perspectiva Micro O profundo Como essa origem De onde tudo que veio Que é tão profundo Que o termo mesmo diz Vai longe E a consciência Como origem De tudo que vem Antes da matéria Que dá sentido E até o momento Responde todas as questões Que estavam mais ou menos Fora de Do escopo Das respostas E abertas À pesquisa Investigação E prática E a gente entrelaça As três coisas A gente pode ir Nos pontos Que eu estava falando Legal Um aspecto Que você mencionou Eu concordo com você Em tudo que você disse Enfim Não tenho muito Que acrescentar Em relação a isso Mas Uma coisa Que você mencionou Sobre a simbologia Ali no meio Da Entre os extraterrestres O profundo Ser simbolizado Por uma flor A questão da natureza Da vida e da morte Tem aspectos interessantes Que a gente poderia Explorar O primeiro Em relação A essa ideia De que a natureza O mal A nossa interpretação Do que seria mal Pelo menos Como ela é muito pobre Então assim Criou-se Essa dicotomia Entre nós E a natureza Ou seja Somos uma coisa A natureza É outra coisa Diferente de nós E é um absurdo Porque viemos Desse mesmo meio Estamos aqui Por causa da natureza Então é uma coisa Muito maluca A gente vai Se sentir separados E encarar isso De uma forma separada E o quanto que Esse mal Entre aspas Porque eu estou colocando Esse nome Mas enfim A gente poderia Dar outros nomes Para isso Mas essa força desenfreada Ou esse aspecto Instintivo da natureza Ele não Ele não tem moral Então Já desse exemplo Algumas vezes aqui Os animais No meio das savanas Lá na África Ou mesmo aqui Na selva amazônica Eles possuem Uma relação Predatória Com o ambiente Enfim Eles precisam se alimentar E etc E eles vão causar A dor E sofrimento Não estou dizendo Que o animal Ele faz de propósito Querendo causar o mal Olha agora ali Tem uma presa Eu vou causar mal A ela Não é essa a questão Mas a dor E o sofrimento Existirão Serão experimentados Por aquela criatura E isso faz parte Do jogo Agora a dicotomia E a loucura Ela passa a existir Quando você Primeiro Ao se sentir Apartado da natureza Não reconhecer isso E você traz Isso junto com você Trazermos isso conosco Esse ímpeto natural Instintivo Ele continua presente em nós E aí você fala Não, não, não Isso não existe não Eu não sou assim Eu sou diferente Eu não faço Não reconheço isso em mim Porque lógico Eu sou bem melhor Do que a natureza Eu sou mais desenvolvido Enfim Esse aspecto É bastante interessante Bem colocado Te ouvido Me fez lembrar Algumas frases Que algumas pessoas dizem A natureza é cruel Ela é implacável Ela não perdoa Você vai lá Despreparado Se achando o máximo O rei da cocada A rainha da feira Com a ideia de agredir Sem o mínimo conhecimento Do que está acontecendo Qualquer ambiente desconhecido Vai agir dessa maneira É muito sintomático Que criaturas Mais avançadas do que nós Tecnologicamente Espiritualmente Em todas as linhas de evolução Coloque Opa Pensei que você já congelava Coloquem Um vaso de flores Com uma representação Da consciência Primordial De tudo É muito simbólico Simbólico É bem interessante Era um vaso A descrição Que o setidão Era um vaso De flores Que representava Tudo isso Espinoza tem O Espinoza O grande filósofo Também O Baruco Espinoza Falava da natureza Como meu Deus É a natureza Tangenciou bem Isso daí Então isso é um ponto Segundo ponto Essa ideia Que eu acho que Um ponto que você colocou É muito legal Eu não tenho essa parte instintiva Eu não tenho essa parte Que vem de lá E claro que temos Termos mal resolvidos É por ela estar mal resolvida Que a gente não admite Quando está bem resolvida As pessoas reconhecem A gente Inclusive Os termos Eles vão mudando Se a gente for Entendendo melhor Eu usava esse termo Eu tenho que domar Meu instinto Eu usei esse termo Muito tempo Hoje eu acho Que ele é inapropriado Hoje eu acho Que algumas pessoas Talvez tenham que Intomá-lo Hoje eu acho Que outras pessoas No meu caso Eu tenho que entendê-lo E saber conviver Com ele De tal maneira Que ele não me cause Dano e não cause Dano aos demais Mas ele está lá Ele está lá Ele é fundamental Graças a ele Nós passamos Dezenas Centenas de milhares De anos Para sair das cavernas E chegar até aqui As cavernas Hoje são outras coisas São apartamentos Jaulas Elevadores As outras coisas Mas as ameaças estão Está ali E a gente continua Tendo inimigos A luta pela sorvência Continua O ambiente mudou Mas não reconhecer isso E colocar Aquilo como Um nicho A ser explorado E nos satisfazer A nossos gostos Ao nosso bel prazer Chegamos nesse buraco A gente já chegou aqui Porque a gente já falou Várias e várias Exatamente Muito bem E outra coisa Seria o segundo aspecto Que eu gostaria de mencionar Que está relacionado Também com Essa questão Da simbologia Do vaso de flores O aspecto Que você mencionou Como um organismo vivo Ele nasce Cresce Desenvolve E morre E como nós lidamos mal Aqui no ocidente Pelo menos Com o aspecto da morte Já falamos em alguns episódios Também Lidamos muito mal com isso A única certeza Absoluta Que temos E nós fugimos disso Há uma relação de fuga Em relação a esse assunto Assustadora Então Não sei se é uma dissonância cognitiva A nossa forma de lidar com isso Mas a gente usa Da fuga Para não adentrar Em profundidade Nesse assunto Porque talvez Entendendo ele em profundidade Voltando ao mote Da questão do profundo Aqui Esse medo assustador Desapareceria Ou pelo menos Seria minimizado Ao ponto de você aceitar De bom grado Que esse momento Vai acontecer Como é que eu posso lidar Bem com isso De uma forma Psiquicamente Saudável Então Por quê? Porque a gente não quer entender A gente foge E a gente fica só Na superficialidade Dessa questão aparente Representando o corpo Que vai perecer Enfim Vai acabar Não dando vazão Para que esse outro aspecto Da consciência Que a gente negou A vida inteira A existência O aspecto subjetivo A consciência Como a raiz De tudo aquilo Que existe Então A gente não dá vazão Para isso Por outro lado Foge da morte Então Fica nessa corrida Entre gato e rato Que não Obviamente Não faz a gente Se aprofundar em nada Então é melhor A gente se divertir Fazer um churrasquinho No final de semana Tomar nossa cervejinha E seguir De acordo com A filosofia Do Zeca Pagodinho Deixe a vida me levar Porque assim é melhor O subproduto natural Da consciência Autoreflexiva Era Legal Eu sou finito E a gente nunca Sobre lidar bem com isso A gente como Civilização Humanidade em geral Algumas pessoas Evidentemente sim Algumas filosofias Evidentemente sim Alguns grupos Evidentemente sim Mas nós não Não conseguimos E por trás Subjacente Veio tremendo o medo O medo Dessa finitude Que ela vai acontecer E essa grande ilusão De buscar a vida eterna Seja fisicamente Por meio de elixires Por meio de poções Por meio de ficção Ou Da transcendência Ou do transhumanismo Que hoje em dia Vem buscar a mesma coisa Exato Usando a tecnologia Olhando para o universo inteiro Tudo é ciclo Tudo é ciclo Tudo é ciclo Nascimento Vida e morte Da drosófila Milano gaste Que vive uma semana Ou de um vírus Uma bactéria Que vive horas Semanas Até galáxias Que vivem bilhões de anos Nascem Se expandem E fenecem É natural É a gente que não sabe Lidar com isso Quando aprendemos A lidar com isso De maneira Generalizada Viveremos muito melhor Mas antes A gente continuar Eu queria colocar O asterisco Que me veio agora Talvez eu perca essa chance Experiências com substâncias Enteógenas De várias pessoas Reportam a mesmíssima coisa Muitas pessoas Por meio da ingestão De plantas Ou substâncias Tiveram experiências Transpessoais E se viram Únicos com a natureza A natureza Como reflexo Dessa consciência Em geral Stanislav Grof Lista Seis mil Nos vários livros dele E outras pessoas Muitas outras E eu queria pegar Um livro que eu te passei Semana passada Que eu estou na metade Que eu queria Que eu acho Que é bem interessante O autor Se chama Christopher Bashi Ele é professor De filosofia Aposentado Ele fez 73 experiências Com LSD Em altas dosagens Todas elas Iguais A mesma dosagem No mesmo lugar Com a pessoa Do lado dele Fazendo relatórios Logo depois Vou repetir 73 experiências Durante 20 anos Fazendo relatórios Direitinho E supostamente Chegou a vários Níveis de consciência Diferentes Não vou estragar Recomendo que todo mundo Leia Mas Uma hora Ele chega No que seria Essa Esse Deus O profundo E qual foi O tema Que ele escolheu E que ele Interpretou Na hora que ele viu A árvore cósmica A árvore cósmica É a representação Da consciência cósmica Todos os seus ramos Tudo vem do mesmo tronco E se desmembra Em outros ramos Cada vida É uma folha Dos infinitos ramos E com uma folha Dessa fenece Outra nasce aqui Outra nasce acolá E todas elas Estão vinculadas Aos ramos E tal Essa é a representação Que ele usou É o título De um dos capítulos Então Nunca teve contato Com extraterrestres Nunca ouviu falar De missão rama Enfim Quem se aprofunda Acaba chegando Aos símbolos Usado como símbolos São sempre os mesmos Exatamente Interessante E você falou Das substâncias Enteógenas Isso recai Justamente Naquilo que a gente Vinha falando Sobre a nossa Origem na natureza A origem Lógico Estou falando A origem Mais material Que existe Uma herança Genética E evolutiva De bilhões de anos E que Na verdade Nosso cérebro Ele já está Imerso Numa química Que a gente Gosta de pensar Não, mas peraí Lógico que você Vai ingerir Uma substância química Vai alterar Alguma coisa Mas a gente já está Imerso Em substâncias químicas E você Ingere o que? Uma coisa Que vem da natureza Também Então assim Não é Surpreendente O fato de uma coisa Ter Influência na outra Porque viemos Todos de lá Estamos Trabalhando Serotonina Temos aí Uma série De aspectos Físico-químicos Ocorrendo no cérebro O tempo todo Que nos coloca Nesse Oceano de emoções De sentimentos De sensações Percepções Imagens Que ele é Regido por Química pura Então Ao se ingerir Uma substância Desse tipo É óbvio É esperado Que realmente Tivesse algum efeito E a natureza Acabou nos colocando Nesse posicionamento De que Parece que Para as circunstâncias Locais Essa Formulação Digamos Química Era a melhor Para garantir A nossa sobrevivência Pelo menos Durante um certo Período de tempo Então Nada indica Que de repente Em outros planetas Com outras condições Outros Outros ecossistemas A química Desses seres Não tenha sido Completamente outra Em função Dos desafios locais De cada Sistema Então Não é surpreendente E O mais Incrível ainda É Como que parece Que esse caminho De volta Essa consciência Que é adquirida Ele é inevitavelmente O caminho Da natureza O que a gente Está vendo agora O renascimento Da psicodelia E lembrando O xamanismo Tem 50 mil anos Falamos de conhecimentos Milenares Os As culturas Primevas Lidam com isso Há dois Três mil anos Lidam com isso Sempre E Não se viciaram Não piraram Muito pelo contrário Sabem lidar Olha o respeito Com que elas lidam Com o ambiente É completamente Diferente do nosso Não queremos dizer Que elas vivem Num paraíso Não é essa a questão A questão é O tipo de respeito A atitude Que se tem com E a gente perdeu A gente perdeu A gente virou predador O próprio relacionamento Com a natureza Vive-se em equilíbrio Com a natureza A relação Com os antepassados Olha que incrível também É uma coisa Que você vê Que essas culturas Possuem em comum De sempre honrar Os antepassados E esse convívio Com a natureza Que ele é Bom Teoricamente É muito bom Teoricamente Acho que na prática Ele é muito mais harmônico Do que o nosso Relacionamento com a natureza Essa coisa do antepassado É bem legal Porque remete também Aquela ideia De que a gente Os estudos Que a gente vê E eu tive a chance De ficar um bom tempo Orando de lá Da cordilheira Eu corri por tudo ali Eu vi um monte De culturas Atuais e presentes Todas elas Têm essa coisa Bem clara A gente não esquece O passado A gente honra O passado E sabe que a gente Está preparando Agora o terreno Para quem vem depois Nós somos só a transição E a gente já conversou Sobre isso Da outra vez Fazendo uma analogia Meio forçada Com relação a As pessoas Que são líderes Ou que são protagonistas De movimentos espiritualistas Vanguardistas Que acham Que tudo vai acontecer Enquanto elas estão vivendo No auge da vida delas Não A gente É Recebemos um bastão E tudo indica Que temos que Poli-lo bem Passá-lo da melhor maneira possível Para que outros venham Não vai terminar com a gente Nós não somos os melhores Dessa corrida de obstáculos De passagem de bastão Não É revezamento constante A vida inteira E não importa Se tenhamos recebido Bastão mais ou menos Cabe a nós Entregá-lo da melhor Maneira possível Outros virão depois E se não vier Nós fracassamos Estourou a bomba na gente Nós vamos ser conhecidos Na história Fomos nós Que botamos a coisa a perder Exatamente E essa questão também Da Da qualidade do relacionamento Que é importante também Que Porque assim Há essa relação Predatória Com a natureza Mas também Há uma relação Predatória Da gente Com a gente mesmo Ou seja Você Negando lá Do seu que existe Que está ali Pulsando Pedindo passagem E você nega Você rejeita Isso não está acontecendo E a qualidade da relação Obviamente Que vai ser prejudicada Com os outros Com seus semelhantes Porque se está Confuso logo de saída Isso só vai espelhar Confusão Para o universo externo Então me passa Pela cabeça De que Voltando ao tema central Vai requerer Sim Que haja Profundidade Em todas Essas instâncias Primeiro Na relação Sua Com você mesmo Descobrir quem você é O que você está fazendo aqui De tentar buscar Essas respostas Mesmo que se leve A vida inteira Para isso E passar a entender Você melhor Vai necessariamente Trazer maior Níveis de Profundidade No seu relacionamento Com as pessoas Ao seu redor Inevitavelmente Isso vai ser espelhado Ali também Nesse interesse Em querer se aprofundar Nas coisas entre você Vai fazer com que Isso seja também Espelhado e projetado No mundo aí fora E como é necessário Isso para que a gente Garanta que haja Uma Um emergir Desse sono Inconsciente Desse sono Instintivo Que parece Que a gente está Contendo dificuldades Para sair deles Nossos amigos animais Ou nossos irmãos animais Parece que tem Esse relacionamento Mais Saudável Com o meio ambiente Justamente Enfim Seguindo o caminho Instintivo Não ter esse processo Autorreflexivo Mas para nós O processo Autorreflexivo É uma responsabilidade Então a gente não pode Simplesmente pegar Essa responsabilidade E terceirizar Passar para os outros Tipo assim Olha Eu não quero isso Eu não quero brincar Disso mais não Eu não quero ser adulto Me deixa na infância Do instinto Que é muito melhor E a gente vai ser obrigado A fazer isso Não tem jeito Mas é perfeita A digressão é perfeita E Não poderia ser diferente Se a gente Avaliar aqui Se a maioria de nós Estão na primeira Ou na segunda casinha Do processo de evolução Espiritual Mental Intelectual Em todas as franjas O medo Do aprofundar O medo Do crescer O medo Do desconhecido Vai prevalecer O medo do outro E de novo Segundo os Vedantas Enquanto houver o outro Existe o medo Então Se eu não conseguir reconhecer Que todos somos Um grande pacote Que estamos todos No mesmo barco E tal E te ouvindo também Com relação a esse aprofundamento Puxa vida Se eu for a partir do princípio De que Eu vou pensar bem E olho para essa Consciência cósmica Que criou tudo E soltou Como Carlos Passos Costumava dizer O universo não tem escrúpulos O cenário do jogo cósmico Está aí Está tudo acontecendo Dinamicamente E eu Deus não Vou ficar botando Meu dedinho aqui Prevalecendo alguns E prejudicando outros Como vocês pensavam Que era Ou como está escrito Que a Vé fez No Velho Testamento Nada disso No momento que você Tira isso das pessoas Caramba Deus me abandonou Caramba Quer dizer que Não adianta eu pensar Se eu rezar muito Não vai Não vai Limpar o meu filme Ou O outro lado Não estou nem aí Não importa O desgraça que eu faça Não vai ter punição nenhuma Enfim Esse pensamento Essa superficialidade Essa vida rasa Que acaba predominando Ela é o escapismo natural Para toda e qualquer pessoa Que não vai Inclusive Deslumbrar a possibilidade De se aprofundar Aprofundar para quê? Dar trabalho Quem está na pirâmide básica De Maslow Não vai ter espaço para isso Se a pessoa ainda está pensando Em comer Dormir Só para se preocupar com isso Comer, dormir Ter segurança Minima família Minha turma Ela não vai estar preocupada com isso E ela vai terceirizar A fé Numa esperança Vã De Morrer dormindo Viver o máximo possível Aproveitar o máximo Que a vida material Possa me dar E quem sabe Não acontecer alguma coisa Eu consiga escapar disso E se um dia eu vou morrer Vai todo mundo morrer mesmo Não importa mesmo O que aconteceu Viver vidas vãs É aquilo que eu costumo dizer Para as pessoas Não sou eu Todo mundo já sabe disso O problema não é morrer O problema é viver mal O problema é ter uma vida insípida Incolor e inodora Sem graça nenhuma Mas de novo Dar trabalho O aprofundar Dar trabalho Investimento Tempo Tem que abrir mão De ganhar dinheiro Tem que abrir mão De Das diversões que você falou Agora há pouco Tem que abrir mão disso Meditar Refletir Vai demandar um tempo E uma energia do dia Que você está dedicando Para outras coisas E não conseguir Algumas respostas Que é normal Vai implicar Mais reflexão Conversar com outras pessoas Puxa Abrir mão De pontos de vista Colocar crenças Em Em cheque E se não for Se tudo que eu investi Na minha vida Se tudo que eu achei Não for certo Mas é interessante Voltando à questão Da responsabilidade Me veio assim Na cabeça Quando você estava falando Eu não sei porque Em algum momento Isso emergiu Que é a imagem De Adão e Eva Sendo expulsos do paraíso Porque tiveram acesso A árvore do conhecimento Que não seria Simbolicamente Falando a árvore do conhecimento Se não O chamamento Para a responsabilidade Olha, é o seguinte Agora vocês têm aqui Conhecimento Consciência De que é vocês Quem vão A partir daqui Tocar o barco Então Quem vai assumir A responsabilidade Quem que vai Querer Colocar a mão na massa E fazer isso Então, não sei Enquanto você estava falando Me veio essa simbologia Dessa metáfora Entendeu Dessa da questão Não me passa conhecimento Não Pelo amor de Deus Eu não quero conhecimento Porque eu não quero responsa Entendeu Não Essa metáfora Inclusive Eu li várias coisas É muito legal Onde a gente pode abrir o leque Para ver Quem era Que estava lá Que jardim era esse E tal Tem várias coisas Mas o mais legal Que eu achei É O conhecimento Vem de onde? De uma árvore De novo De novo Um jardim De novo O símbolo Original É sempre o mesmo É sempre o mesmo É a natureza Dali E de novo Por que? Por que escolher Uma criatura A cobra Por que escolher Uma planta A maçã Como símbolo De uma coisa Que desvirtuou Isso Isso é Isso é a parte humana Da coisa Mas olha Está sempre A natureza Como a fonte Primeva da lei É de lá Que nós viemos E de onde a gente Que veio Planetariamente Como a consciência Cósmica Calcou Nessa Tridimensionalidade O nosso ambiente Para viver Melhor impossível É Impressionante Perdão Todas as mitologias Ter Tangenciam De uma maneira De outra Essa questão Da natureza É Interessante É E Impõe uma lucra Esse nosso relacionamento Com o ambiente Acreditando Que conseguiríamos Artificialmente Viver Sei lá Apartados Desse ambiente Natural Maluco Uma coisa maluca Acho que Acaba vindo muito Do iluminismo Da empolgação Que ocorreu Também Em relação A engenharia Criação de máquinas Ou seja Máquinas Simplesmente Que possuem Peças Que podem ser Substituídas Por outras Então acho Que isso Acaba também Ajudando A solidificar Essa ideia Equivocada Talvez Pensando Com certa Dose De Ponderação E compaixão Ah legal Eu crio um mecanismo Que eu chamo de método científico Eu consigo medir tudo E olha Algumas coisas da natureza Eu consigo medir também Olha que legal Eu consigo medir Quanto tempo mede Uma planta Eu consigo medir Quanto tempo O comprimento Largura Altura De uma série de coisas Eu consigo medir De tal maneira O terreno Que eu possa prever Culturas Vinho Legal Estou dominando Aquilo que me dominou A vida inteira Perfeitamente Compreensível Cair nessa armadilha Durante um certo tempo Até depois A gente começa a perceber Que olha Não é bem assim Nós estamos conseguindo Interpretar Nós tiramos Da divindade Alguns dos segredos Mas Tem um monte Da coisa Aquela velha metáfora Que eu costumo dizer O meu punho aqui É o que a gente Conhece O bairro inteiro Onde eu vivo É o que eu sei Que eu não sei E todo o continente Do Brasil É o que eu não sei Que eu não sei Então A gente cai nessa ilusão De que Puxa Eu sei que eu sei Isso daqui Isso aqui é suficiente Para me dar conta De tudo que eu sei E tá Eu sei O que eu sei Que eu não sei Basta eu ir estudar E vou dar conta Da coisa Não é bem assim Requer uma humildade E uma ponderação Que nem todos nós Estamos dispostos A fazer Infelizmente Está aumentando A boa noite E dizer que está aumentando Eu acho também Espaços como esse Acabam sendo úteis Para que a gente Vá treinando Porque como você mesmo disse Não é fácil É complicado fazer isso É um exercício Que a gente vem fazendo Há muito tempo De conversar Sobre esses assuntos Porque a ideia original Era a gente justamente Tentar se aprofundar Em certas questões Porque a gente Sentia necessidade Nas conversas Do dia a dia Do cotidiano De se aprofundar Em algumas questões Simplesmente Pela diversão em si Então eu acho Que quando também Há uma rejeição Logo de primeira instância Quando a pessoa chega Para de filosofar Que isso A pessoa se sente insegura Porque é um oceano Até então Não navegado por ela Então talvez Haja um medo natural De que Opa Eu não tenho estofo Eu não tenho condições De verbalizar Ou de adentrar Em certas questões Não me sinto seguro Nesse ambiente Falaram para mim Que esse ambiente não existia Ou não era importante Enfim Então eu não quero adentrar aí Deixo isso para outras pessoas Talvez haja um pouco Disso também Com certeza Tem e mais Quer ver só outra coisa Te ouvindo Quando a gente começa A falar especificamente Do profundo Que é o tema aqui Poxa Falar de Deus Falar do transcendente Implica necessariamente Tocar o dedo Em crenças Em cultura Coisas que a gente Costuma assimilar Sem questionar O nosso país O nosso hino É o mais lindo Do mundo A nossa bandeira É a mais linda Do mundo O nosso design No mundo Da geografia É a mais linda Do mundo Isso é cultura Isso é Totalmente irracional É inconsciente Religião Conceito da divindade Conceito do além São coisas que a gente Costuma assimilar Sem questionar nada A gente está propondo aqui A partir da leitura E da vivência Que a gente teve Poxa, por que não Questionar um pouco Se a sua crença For sólida O suficiente Ela vai resistir Ela vai resistir Se a sua casa For igual Do porquinho Da casa de tijolos Fica tranquilo Ela vai resistir Mas cara Se for de palha É melhor que ela Vai embora mesmo Exatamente Mas não dá A maioria de nós Parece que prefere Ficar numa casa de palha Que dá essa falsa Ilusão de segurança Que pelo menos Eu tenho algum canto Para me segurar Do que reconhecer Que o rei está nu E que eu estou nu Pois é Mas você vê que É maluco Volto a dizer Que é uma relação Muito conflituosa Porque por um lado Há uma negação Dessa subjetividade Em primeira instância Seja pelo paradigma Materialista Ou seja Pela terceirização Da responsabilidade De que as religiões Ou as tradições Normalmente Infligem sobre nós Ou seja Desde que eu Vou te dar as respostas Desde que eu Vou te explicar Como a cacuza funciona Você não sabe nada Então fica quietinho Abaixa a cabeça E simplesmente Aceita Que eu estou te falando Então isso Reforça ainda Essa questão De que Poxa Então eu não devo Adentrar aí Nesse campo E vou renegando A única coisa Básica Primordial Que a gente tem Garantia De que essa Subjetividade Essa noção do eu Da testemunha Que está aqui Observando Tudo o que está Acontecendo Inclusive a mim mesmo Então É uma relação Muito maluca Que assim Você nega aquilo Que mais primordial Existe Que é a experiência Em si Pela qual você Está passando Joga isso No colo De outras pessoas Que vão dizer Para você Como é que Aquilo que está Ocorrendo dentro De você Deveria ser E você aceita De bom grado E quando alguém Tenta dizer a você Olha Vamos tentar fazer Diferente Vamos tentar dar valor A isso que tem Dentro de você Mas esquece Essa terceirização Toda Vamos montar A partir dessa Experiência Que você está tendo Qual que seria De repente A sua realidade Ou a sua verdade Muitas vezes As pessoas fogem Porque não, não, não Isso vai contra Tudo aquilo Que eu aprendi Então eu vou negar E tudo aquilo Que eu aprendi Tudo aquilo Todo o processo De aculturação Pelo qual eu passei É verdade É a minha verdade Então isso Eu não vou discutir Porque se eu discutir Isso daí Eu vou ficar sem chão Exato Mas esse chão Ele deveria já estar O suficientemente forte Para nada Que fosse de fora Abalasse Mas a gente não A gente não é Nós não somos criados Em uma cultura Que fortaleça isso Muito pelo contrário É o ambiente externo Que vai moldando E deixando Esse aspecto interno Mais fraco Não é, cara? Hoje A distração aqui está hoje No passado Teve algum outro lugar Teve nos sermões Nas igrejas Em algum outro lugar Lugares Específicos Tipo Ágoras Na Grécia Onde você senta Para debater Horas e horas Em todo mundo Podendo Todo mundo Entre aspas As mulheres eram banidas Os seus escravos eram banidos Em princípio Em que você poderia ter Assuntos a serem discutidos E conversados E todo mundo Podendo dar o seu pitaco E tal Curioso Melhor lugar E momento Do que agora Impossível Qualquer lugar É arena Não precisa nem ser físico A gente está criando Um espaço aqui A gente pode criar Uma arena No mundo inteiro Com várias pessoas Todo mundo Pode participar Basta ter a verdadeira Intenção de poder Colaborar E contribuir E abrir mão Coloque seus pontos de vista Mas abra mão De ser o detentor Da verdade E impor a sua verdade Parcial Goela abaixo dos outros Nunca houve Um momento melhor Para a gente poder trocar Em âmbito planilário Muitos estamos aproveitando Mas muito continuamos Usando o contrário Pervertendo isso Querendo impor Uma verdade a outros Partindo do princípio De que os outros Estão totalmente perdidos E que a verdade está conosco Que já que está comigo E você não sabe nada Deixa eu te colocar Goela abaixo Abaixa a cabeça Aprenda Não faça perguntas Porque o que você devia saber Já sabe Exatamente É muito maluco Porque você acaba Não é na verdade Inclusive Eu acho que também Recaio bastante Naquilo que fez a gente Iniciar esse bate-papo Que é nessa falta De capacidade de conversar Mesmo A gente não tem Perdemos essa habilidade De ter uma boa educação No sentido de conseguir conversar Respeitar o momento do outro Ouvir de fato Aquilo que o outro está dizendo Não querer impor nada É simplesmente investigar Junto com o outro Até onde pode Até onde a conversa Pode levar aquelas duas pessoas Não temos esse hábito Então aí passa por uma série De preconceitos Uma série de imposições De Enfim De Falta de habilidade mesmo De comunicação Para que Essa profundidade Seja devidamente explorada Bem colocado Você me fez lembrar Uma aluna minha Que ela é Personal trainer Ela falou uma coisa Que você me fez lembrar agora Que eu acho que é bem legal Ela disse que hoje em dia A maioria de nós Está mais preocupada Em ter a verdade Em terminar a conversa Não Perdão Em estar certo Eu estou certo Eu estou certo Então eu vou usar qualquer argumento E não vou ouvir os outros E o que importa é que eu termine a razão Ou falando alto Ou gritando Mas eu tenho que estar certo Eu tenho que dar a palavra final Enquanto a gente perde De oportunidade De aprender coisas diferentes De poder crescer Estender os laços E uma série de coisas Aí afém Esse é o nosso interesse É o de todos? Não Não é Mas é complicado A gente pode também Até elaborar um outro episódio Falando nessa questão Eu quero estar certo E não quero estar errado Porque Não que a gente queira estar errado Mas Se você Há muito mais a se aprender Considerando que você está errado Do que considerando que você está certo Muito mais Muito mais E vou me atrever a dizer Em seu nome Digo em meu nome Digo em seu nome E vou me atrever a dizer Em nome de várias pessoas Que estão aqui Muitas vezes Para a gente manter Alguns relacionamentos Que a gente acha que vale a pena A gente topa Não Não lutar Por estar certo A gente abre mão Deixa Você quer estar certo? Deixa Deixa Tudo bem Mas pelo menos A gente mantém a bola no ar O que importa é que o frescobol Está jogando Porque se a gente for insistir naquilo Não vai continuar Vai haver fratura Não vai haver fratura Muito bem, cara Bom Infelizmente Chegamos aqui Deu Deu uma hora Não teve jeito Passou muito rápido, cara Mas enfim Mas valeu muito a pena Muito obrigado mais uma vez Pelas ricas trocas Valeu mesmo Newton César Obrigado aí Então nos vemos Em mais um episódio De Contatos Insólitos Na semana que vem Gostaria de aproveitar E pedir para as pessoas Se inscreverem no canal Curtirem o vídeo Fazendo seus comentários Porque isso vai ajudando A gente a crescer E até a próxima segunda Com mais um episódio De Contatos Insólitos Grande abraço, cara Beleza Grande, Roberto Até mais Até mais Tchau, tchau Tchau